Estou achando interessante e diferente, assim, de tudo que eu já tinha feito na Cerâmica. Como a Elenco falou de a gente ter a gente, de ter cada um ter você e cuidar de você e fazer uma interferência em você mesmo. Achei isso legal, achei interessante. Achei isso legal, achei interessante. Achei isso legal, achei interessante. Achei isso legal, achei interessante.